O curso de agronomia passou por mais uma fase do processo de acreditação no sistema ArcoSul. O comitê avaliador visitou os prédios, os laboratórios e toda a estrutura da universidade. O sistema de acreditação regional de cursos universitários para o Mercosul e estados associados é um processo de avaliação que certifica a qualidade acadêmica dos cursos de graduação no Mercosul. Certamente vai trocar parcerias com outros cursos do Mercosul, da Argentina, Uruguai e outros países que estão ultrapassando a barreira do Mercosul e todas essas universidades que receberão certificação vão ter facilidades em termos de programas de mobilidade, de professor, de estudantes e outras parcerias de pesquisa e extensão. Outro benefício em relação a esse processo de acreditação é o mexer com nossos alunos, nossos professores, nossos técnicos administrativos. E dessa forma a gente consegue obter um crescimento também do curso independente da obtenção de um selo. Nós mudamos como curso, como um incentivo para fazermos mais esforço, mudarmos e conseguimos fazer a formação de melhores profissionais. Em março, a universidade foi convidada a participar de uma oficina em Brasília para conhecer de perto como funciona o sistema de avaliação. Foi uma das 22 instituições convidadas, dentre as 59 IFES federais, a participar desse processo de acreditação Arcosul. Nós fomos aí para conhecer o processo e esse processo de acreditação é por adesão, então a nossa instituição assinou o termo de adesão e aí foi feita a postagem do formulário de coleta de dados e o guia de autoavaliação do curso e o que veio positivo e o que depois foi formado, a comissão internacional. Para obter o certificado de qualidade acadêmica, é necessário que o curso passe por uma série de critérios e procedimentos. Até esse momento nós passamos pelos processos que compõem a acreditação várias etapas. Então a etapa inicial de autoavaliação, um processo de preparação e agora a recepção da visita. E sempre naquela expectativa de conseguirmos um selo de qualidade. O curso de agronomia é o primeiro a participar desse processo de avaliação. É mais um marco que a Universidade Federal de Santa Maria está construindo, é o primeiro curso que está sendo avaliado dentro do Mercosul. A Universidade Federal de Santa Maria atendeu essa chamada e estamos recebendo essa visita em loco. Então para o curso, acho que para a Universidade, para o curso é muito bom, apesar de ser o primeiro, tem algumas limitações, mas é um sistema que nós acreditamos que vai migrando para os outros cursos. A enfermagem também já fez a postagem, agora foi o segundo curso, depois deve vir a odontologia, medicina. Uma oportunidade que contribui para a formação acadêmica e pessoal dos estudantes. Com esse sistema do Arco Sul, se abrem mais ainda as portas para a mobilidade, intercâmbio dentro aqui da América Latina como um todo. Que começou com o Mercosul, mas hoje já tem a Venezuela, a Bolívia e outros países, o Panamá também querendo entrar. Mas que vão entrar num pacto que propiciarão programas além daquele sistema de validade do diploma, de ida e de vinda dos cursos que forem acreditados no sistema Arco Sul. A Universidade aguarda o relatório preliminar da Comissão de Avaliação para seguir para a próxima fase.